Música Platera, você nunca vai encher Eu vou batalhar pra esse clichê Vou fazendo um improviso que é consciente Só mandar clichê, não mandar nada diferente Sinceramente, no instrumental Não acho que com essa postura Que você vai ganhar um nacional Eu vou fazendo com você, não vou me preocupar É melhor colocar outro cara no seu lugar Aí com certeza você se fudeu Com colocar outro cara no seu lugar E é claro que sou eu Porque pra isso você não tá preparado Por isso eu vou fazendo um free bem mais aplicado O título aqui em caixa não se perde Eu faço o freestyle e espancar esse babaca do Sidkart E aí, gente aqui Só uma picante aí E aí E aí Eu não vou pro nacional, seu otário Foda se eu nacional ou mesmo sou o meu adversário Primeiro eu não quero me vencer Pra depois dessa plateia cê disse que eu não vou encher Não importa se é um cuzão Com uma pessoa ou outra E se eu tenho a mesma emoção Até porque Rap e amor é verdade Rap e amor Rap não é quantidade de pessoa Isso tanto faz Até porque eu mostro que você não é capaz Entende que o bagulho é comum Não importa se é um ou um Rap tá no coração de cada um É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí Você falou que você vai pro nacional no meu lugar Só que nessa vida eu vou ter que te explicar Cê vai pro nacional? Vai sim Cê vai pro nacional na plateia Pra conseguir usar pra mim E não Aí que você pega E cê vai vendo que agora a rima desse cara é brega Até porque Mano, eu faço improvisado Cê quer ir pra BH primeiro representar o seu estado Tu não tem como saber Até porque esse cara é que não tem um proceder Cê quer pro nacional, fendeiro Mas antes de ganhar de cara bom Ganha de você na frente do espelho Segura essa de cor Responde ele mesmo Vai Bata ele 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 Na moral cê tem que você é um animal Pra representar o nacional Cê tem que representar primeiro a batalha da aldeia Sinceramente aqui você só mandou uma feia Tudo bem eu tenho uma perdida Só que eu vou provar não tá ligado que eu acabo com a sua vida Se eu inimigo seu próprio adversário Vai tomar no cu Então se mata Cê manda a mão e tá jogando baleia azul Aê! Essa cê não pega Por isso na moral parceiro Ideologia cê não pega Eu faço um freestyle Eu não sei porque você veio Com certeza cê for pro nacional cê vai fazer feio Na moral cê não é eficaz Vai fazer feio isso é coisa que o Tito nunca faz Então vamos para a votação Barulho para as rimas do Tiago Barulho para as rimas do Tito Barulho para as rimas do tiago Barulho para as mãos do رo vibrant Barulho para o t lados Toi leu e lim skalbau Barulho para as rimas do Tito Barulho para as rimas do Tito